Música Fala galera, aqui quem tá falando é o Arena trazendo mais um vídeo pra vocês, beleza? E hoje eu tô trazendo aqui um tutorial muito importante que é pra você aí que gosta de ser SAMU ou mecânico aqui no nosso servidor Lembrando que se você não faz os comandos certos, você acaba bugando você e o player que tá caindo no chão E isso acaba que você tem que ficar relogando toda hora Então pra acabar esse problema, eu tô aqui agora trazendo a solução, beleza? É só vocês seguirem esses passos aqui que sempre vai resolver, tá? Eu trouxe o Camargo ali que ele vai me ajudar aqui, beleza? Pra vocês terem uma noção de como funciona O cara vai cair no chão ali, certo? Ele vai chamar a viatura, vocês estão vendo ali Aí você vai apertar U e automaticamente vai aparecer a localização dele, que vai ser um coração, beleza? Se você estiver longe dele, você vai apertar F11 e vai atrás do coração, tá? Você vai tá no veículo da SAMU, vai se aproximar do guerreiro, certo? Vai descer do veículo e depois você vai ali do outro lado pra poder pegar a maca A partir do momento em que você pegou a maca, você vai chegar perto dele Vai dar aqui ó, barra soltar pra deixar a maca no chão Vai chegar perto dele ali e vai dar o barra curar, tá? É um mod muito interessante Ele ajuda bastante aí, faz o RP bem melhor Depois que você pega ele, você vai dar um barra acolher pra ele ir pra maca, certo? Porque você tem que levar ele pra tomar vacina E quando ele estiver na maca, você vai pegar aqui ó, barra pegar pra pegar a maca E você vai levar ele até a ambulância pra levar ele pro hospital, beleza? Se aproximou da ambulância, você vai dar a barra soltar novamente e vai dar a barra acolher pra ele ir direto pra ambulância Depois você vai pegar a maca, certo? Vai colocar aqui e vai levar ele pra lá, pra o hospital, ok? Pode descer aí com a maca Ele vai descer aqui ó, pronto Chegou aqui, você já pode liberar ele, porque ele vai ser direcionado pra cá ó Você pode trazer ele tanto na maca, como ele pode vir sozinho, certo? Ele vai vir pra cá e é aqui onde ele vai tomar a vacina ó E aí ele já vai tá pronto aí pra próxima, né? Pra continuar o RP dele, tá? Agora eu tô trazendo aqui pra vocês como é que funciona o mecânico, beleza? É uma função bem mais simples do que a de Samu O que que acontece, mano? A primeira coisa que você vai fazer é esperar aí chegar uma notificação do guincho, beleza? O guincho vai aparecer igual o do Samu, tá? Vai aparecer ali na frente que alguém tá chamando o guincho E daí ó, chamaram o guincho Tem ali a opção, pronto Já apareceu ali a ferramenta Que significa a localização do cara que pediu Pra você ir consertar o carro dele Você vai chegar até ele, vai descer do veículo Igual ao Samu, você vai passar aqui pela lateral Pra pegar a sua maleta de trabalho, certo? E vai se aproximar do carro Como você pode ver, aqui a gente tem a porta da frente Certo? Tá quebrada A gente tem um motor danificado E só, aparentemente Então é isso Então aqui, você vai dar aqui ó Barra soltar Certo? Pra soltar a maleta E você vai começar a consertar Depois, você vai pegar a sua maleta de novo Porque o motor desse carro é atrás Então você vai soltar novamente E vai consertar a segunda parte Você vai cobrar o valor aí pro cara Certo? Dependendo do tipo de carro que ele é E aí, depois disso É só você voltar pro seu carro Beleza? Colocar a maleta ali Entrar no carro E ir já pro próximo cliente Então é isso aí, mano Se vocês gostaram E ajudou aí vocês Por favor, comenta aí embaixo Deixa o like Se inscreve no canal E agradeço muito ao Camargo aí Por ter vindo aqui me ajudar nesse vídeo Valeu!